É Barapó, é Mojubará, é Bacóxé É Barapó, é Mojubá, é Modéco, é É Barapó, é Mojubará, é Bacóxé É Barapó, é Mojubará, é Modéco, é É Barapó, é Mojubará, é Bacóxé É Barapó, Mojubará, é Bacóxé É Barapó, Mojubá, é Modéco, é É Barapó, é Mojubará, é Bacóxé Ibarapô, e mojubara, lebacóxé Ibarapô, e mojubara, é modé, coi, coi Ibarapô, e mojubara, lebara, esculona Ibarapô, e mojubara, lebacóxé Acó, baralá, roiê, acó, mojubara, lá Ibarapô, e mojubara, lebara, esculona Ibarapô, e mojubara, lebacóxé Ibarapô, e mojubara, é modé, coi, coi Ibarapô, e mojubara, lebara, esculona Ibarapô, e mojubara, esculona Ibarapô, e mojubara, é modé, coi Ibarapô, e mojubara, é modé, coi Ibarapô, e mojubara, obigoso 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 O bico sonileu, com a coroa do bocilé 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 Mariola oré 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 Ocum odire, odire opum Ocum odire, odire opum Ocum odire, odire opum Ocum odire, odire, odire opum Ocum odire, odire opum A coroa dele Música 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 satisfação e sim apenas compartilhando e contribuindo com vocês. Espero que vocês gostem. Essa é a primeira série de cantigas. Vai vir muito mais aí. Espero que vocês dancem, que vocês curtam, porque é feito com muito carinho. Já curte o canal, se inscreva no canal. Tem as minhas redes sociais. Na descrição dos vídeos você vai ver todas as minhas plataformas, umas indicações, recomendações mais em recomendações. Clica aqui em recomendações no na clica aqui em recomendações nos comentários fixados que eu deixei aqui e na descrição do vídeo. E aguardem mais vídeos somando, colocando a cara pelo Canoblé, pelo amor ao Canoblé. E é isso aí. Um axé para todo mundo. Vamos nessa aí.